Eu vou me preocupar com as percepções Com as pedras que me lançam Jesus está por perto do mundo Eu posso confiar Eu posso descançar Jesus está por perto do mundo Quando agora tire a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Como a minha boca vai chegar comigo Pra me sustentar debaixo de poder E isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Eram sempre nem ferrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele fica velho do acusador Minha calma entreguei em suas mãos Vou desculpar o meu coração Minha audiência ele já mandou E cante de novo, já serei o vencedor Meu advogado é embora lá no céu Ele dá aquele justo pra ser infiel Aleluia! 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 Pra falar do tiro da primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Com a minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de protesta E ser dado consumado Os custados impossíveis Eu sempre venho cerrado Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me depende do acusador Me levava entre mim e suas mãos Posso descançar o meu coração Minha audiência ele te amassou Garantio de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu E da vez eu susto pra ser minha fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Justo pra ser fiel É o meu Senhor Ele me rodei em sua filha dor Eu me entreguei em suas mãos Eu me deixo de deixar o meu coração Minha notícia ele me salvou Carte-se o dono que eu serei em que estou Meu advogado mora lá no céu Vem pra ser fiel Vem pra ser fiel Vem pra ser fiel Aleluia! Aleluia!